Vou começar e vocês vão seguir todos comigo. Um cravalho do meio à lua fortalada. Ai, vocês têm que acordar os vizinhos, não é? E dar pena àqueles que não vieram. Um cravalho do meio à lua fortalada. Uma roça a floreir na tapada. Vamos lá chegar à Lisboa. Esses vão-se ir a jogar. Os vizinhos estão a chegar à lua. E dá-se a merda da sombra doia. E o pernilante que me arrua. E as coroas de galas da ribeira. Se solte-se a ter-me e o que me tira. Os sensões têm os cheiros do rio. Nas aspas das piãs mais compridas. E as coroas de galas da ribeira. E os vizinhos estão a chegar à lua fortalada. E as coroas de galas. E as coroas de galas. E os vizinhos estão a chegar à lua fortalada. Chegou a glória entre o sol e o despoa O imóvel e cheio do sol e o mar Os voos chegam atrás do pocinho E o mal não chega sempre assim não Chegou a testa de sara, se está frio Chegou a feita de calor e a quadra de mel Os lábios estão cheios e subindo Os jovens estão cheios de cantinas E os tuas fazes que tem juízo Todas as tuas não chegam atrás do pocinho O trabalho da minha árvore acordada Chegou a glória entre o sol e o mar O mal nozamento da barra Chegou a glória entre o sol e o mar Chegou a glória entre o sol e o mar Chegou a glória entre o sol e o despoa O risco do sol e o despoa